Pode entrar na WTG, sinta-se à vontade, eles têm um enorme prazer em vestir você. Homens, mulheres, todo mundo pode vir pra cá. Aliás, já vou contando, viu? Acima de 100 reais em 5 vezes 100 juros no cartão, é isso, Mari? Isso mesmo. Quer comprar um presente pra sua mãe que ela vai gostar e você vai gastar pouco? Dá uma olhadinha. Esses casaquinhos, ó, são básicos, né? Dá pra gente usar. Pode comprar o vermelhinho, ou então o vinho, 19 reais. É, 19 reais. Só 19. É, o precinho é bom mesmo. Agora vamos andando, porque aqui você vai encontrar muita variedade. Tem moletom, tem camisa, tem saia jeans, tem calça. Tem toda a coleção outono e inverno pra você já conferir. Tem jaquetas também. Eu vou mostrando aos pouquinhos pra você ver. Enquanto isso, faça um tour com os olhos aí pela loja que você vai ver. Ah, vem cá. Vem cá que eu vou mostrar o blazer. Esse aqui. Deixa eu pegar o vermelho, ó. Sabe quanto custa? Fala, Mari. 39 reais. 39 reais. Aí sabe o que você vai fazer? Você já aproveita e compra a calça também, porque dá pra fazer o conjunto. A calça, qual é o preço dela? 19 reais. 19 reais. E tem várias cores. Você pode ficar à vontade de escolher. Tem tanta, mas tanta peça. Eles trabalham aqui com bolsas também, né? Os acessórios. Tudo pra você. As jaquetas. A partir de quanto? 39 reais. E vocês estão inaugurando uma loja nova? Estou sabendo, é? Na Lapa. Na 12 de outubro, 387, dia 5. A partir do dia 5? É. Ai, que bom. Então, olha, vir pra cá e comprar tudo que você tem direito. Compre pra você, compre pra sogra, uma pessoinha tão querida que também é mãe. A gente não se esquece dela. A sua mãe. E olha o tamanho da loja. É pena que não dá pra mostrar tudo pra você. Mas a loja é bem grande e tem os produtos masculinos e femininos também. De segunda a sexta, das 9h30 até às 7h. Sábado, das 9h30 até às 6h. Aqui na Rua Cardoso de Almeida, 55 e Perdizes. Tem estacionamento grátis em frente à loja. E tem WTG também na Vila Mariana e em Itaim, Bibi. E logo, logo, uma loja nova também. Qual é o telefone? 262-0252. É WTG. Com enorme prazer. Que desistir você. Sim.